Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais aventura e dessa vez é Ark Survival Evolved que eu tô trazendo pro canal. E galera, é um jogo muito maneiro, tá numa hype muito boa. A galera tem falado muito bem do jogo e ele tá sendo bem avaliado. Olha, tem Velociraptor ali, brigando com outro dinossauro que eu não sei quem que é. Deixa eu sair daqui que eu não quero tomar porrada deles agora, cara. Fica aí, dinossaurinho, fica aí. Então galera, basicamente você tem que sobreviver. Então, pra começar, cara, vamos fazer uma casa, buscar uma casa, antes que anoiteça, construir fogueira, buscar comida pra poder sobreviver, cara. Esse aqui é meu bonequinho, olha que bonito. Todos eles tem essa cara de nandertal, não dá pra mudar muito. E aí a gente começa a dar soco, toma dano pra caralho. Quando você dá soco, você toma dano. Mas é por enquanto, que a gente vai pegar a componente pra fazer a picareta e o machado. Galera, eu sei o bem básico, básico do jogo, que é fazer picareta, fazer uma casa de madeira. Bem basicão, o resto eu não sei ainda, vou descobrir com vocês. Deixa eu dar porrada nisso tudo aqui. Árvore, madeira. Bom, vamos lá pra cima. Craft tables. Eu consigo fazer uma picareta, mas eu preciso de uma pedra. Então, vamos aqui no chão buscar uma pedra. Pronto, pedra. Beleza. Faço assim. Picareta. Craftar. Espera um pouquinho. E aqui nós temos o sistema de XP do Char, né? Eu tô nível 1. Eu não sei se você morre ou você perde o nível. Acredito que não. Então, vamos upar o nível dele. Aumentar a vida. Quando você aumenta a vida, você ganha Engram Points, que você aprende, você usa eles pra prender itens. Então sim, eu vou prender como é que faz a fogueira, que é importante. Vou prender como é que faz o Stone Hatchet. E eu tenho mais dois pontos que não dá pra fazer nada agora, depois eu prendo. Tá? Ok. Então, vamos lá, galera. Vamos ver o que eu preciso pra fazer... Pra fazer a fogueira, eu preciso de Flat, Flint, Stone, Teth. E pra fazer a machadinha, eu preciso de Flint e Teth. Então eu vou usar essa minha picareta, que eu acabei de pegar, pra derrubar a árvore. Pegar Teth, pegar Flint, pegar Stone, pegar o que for preciso. Vamos lá, batendo aqui. Nossa, pedra aqui não. Eu pego a pedra com a mão. É isso? É. E você vai ficando pesado. Quanto mais itens você carregar, mais pesado você fica. O que é justo, né? Os caras não saírem carregando tantos itens. Eu não sei se você vai upando nível e você consegue carregar mais itens. Provavelmente sim. Vamos batendo uma pedra ali na frente. Vamos ver se a gente consegue pegar esse tal de Flint. Que a gente precisa pra... Isso é pedra? Não, não é pedra não. Achei que era uma pedra, mano. Olha, já tem dinossauro pra caramba aqui. Nem todo dinossauro ataca você. De primeiro momento. Você tem que atacar eles primeiro. E uma coisa legal desse jogo é que você pode domar dinossauro, galera. Eu tô muito animado pra pegar o primeiro dinossauro, mas eu não sei se vai ficar pra esse vídeo. Vou tentar ir aos poucos upando. Bom. Vou pegar a mamadeira. Deixa que já tem alguma coisa pra craftar. Não, ainda não dá pra fazer. Vamos pra cima de alguma pedra. Vamos aqui pra parte do mar. Esse jogo, servidor oficial, eu não consigo jogar em terceira pessoa. Eu só consigo botar a imagem em terceira pessoa pra vocês. Olha aqui. Vamos ver... Eu preciso de flint. Flint é tipo cascalho. Eu tenho que bater, né, nas pedras pra tirar esse tal de flint. Bom, por aqui não tem nenhuma pedra. O que que tá escrito aqui, cara? Coming soon. Free range PVP. Go to reddit. E uma coisa legal desse boneco, desse jogo, é que você caga, cara. Eu acabei de cagar nas calças, olha aqui. Você aperta o Z pra cagar, tá ligado? E aí você pode pegar essa merda. O que que você faz com a fazes humanas? Passa na cara, que é bom pra pele. Cara, vamos em frente. Vamos ver o que eu consegui. Eu vou ver essas pedras aqui, pra tentar ver se eu acho esse tal de flint. E o legal do jogo, cara, é que tem animais dentro da água. Tem megalodon, que é aquele tubarão pré-histórico, bizarro. Tem jacaré, pré-histórico. Tem tudo pré-histórico, é a época do Jurassic. Não, não dá pra bater na pedra. Essa pedra não dá pra bater. Que chato. Não dá pra bater. Infelizmente, então vamos em frente. Olha, tem corpo aqui morto. Trilobite. Posso bater nele. Ele ataca, não sei se ataca. Posso bater nele, pra tentar pegar a carne dele. Vem. Morre, diabo. Morre, diabo. Bicho feio. Se assobia também, eu só acabei de apertar o T pra assobiar, pra poder chamar animal. Quando você tem animal seu, tipo seu cavalo, né? Você chama ele. Não tô fazendo subiar, mas ele vem. Então tem peixe, tem um monte de animal. Se você fica na água, você fica com frio, cara. Deixa eu partir pra cima, pra focar. Vamos focar, vamos focar. Vamos fazer a casa. Tem os animais enormes aqui. Tem T-Rex. Você pode tomar qualquer animal, pelo que eu aprendi. Isso aqui é um. Para. Parasaur. Wild female. É fêmea. Pedra. Mas por enquanto eu tenho que achar uma pedra decente. E aqui, você vai apertando o E, você consegue achar... É... Sementes, frutinhas, pra você comer também. O que é interessante, pra você não morrer de fome. Então vamos lá. Ó, Narcoberry, que pelo que eu li, serve pra você usar pra... Quando você doma um animal, você bate nele, deixa ele adormecido. Você consegue botar comida dentro dele pra domar ele. É tipo um... Uma pokebola, né? Joga pokebola, fica esperando. Bom, é aqui em cima... O que tem aqui em cima? Ah, é o Pterodot. Animal, né, cara? Muito foda. Olha isso, cara. Imagina voar nesse animal. Puta. Do caralho. Roubar base por cima dos caras. E o jogo também tem a opção de você fazer base. Fazer base com amigos e fazer... Roubar base dos outros. Minha intenção, cara, é jogar com algum amigo também. Fazer um grupinho pra gente construir junto. Fica mais fácil em grupo. Esse jogo. Mas não que seja impossível de jogar sozinho. É um jogo que permite você jogar sozinho. Sobreviver sozinho. E também jogar em grupo. Com os amigos. Certo. Bom. Eu posso aplicar mais um Ingram Points? Ainda não posso. Deixa eu ver aqui. Piquex. Eu tenho que correr logo pra achar uma pedra, cara. Pra poder... Pra poder... Olha, um escorpião gigante. Caralho. Jesus. Vamos pegar alguma pedra aqui em cima no morro. Pra pegar logo esses materiais. O pá de nível. Pra poder... Ah, é essa pedra aqui que eu queria. Era essa pedra que você queria? Era essa pedra que eu queria. Que delícia de pedra, cara. E no servidor oficial você não pode atacar em terceira pessoa. Olha só. Deu em terceira pessoa. Vou atacar. Não dá. Só em primeira pessoa. É uma maneira de equilibrar o PVP. E a pedra explode. História. Depois de um tempo que está batendo nela. Que bizarro. Bom. Ó. Craftar. Dá pra fazer... Perfeito. Dá pra fazer tocha. Dá pra fazer um hatchet. Vamos craftar o hatchet. Craftar. Uma fogueira. Depois a gente crafta a fogueira. Vamos upar esse em Grand Points. Vamos aprender. Não. Não dá pra upar ainda. Preciso de quanto de nível. Não sei. Mas na dúvida. Vamos fazer mais uma fogueirinha. Pra daqui a pouco cozinhar alimento nela, cara. Carne. Basicamente. Tô quase lá. Tô quase lá. Deixar fazer a tocha. Então. Pra upar logo esse nível. Acho que quando você crafta. Mata animal. Bate em coisa. Você ganha ponto. Então. Beleza. Vou aumentar um pouco a vida. Porque a vida é bastante importante. E vou aprender a fazer roupa. Eu tenho como aprender a fazer roupa. Tenho como aprender a fazer casa. Primeiro eu vou aprender a fazer casa. Cara. Eu tenho 10 pontos. Tenho 3 coisas pra construir. Eu posso aprender a fazer o lugar da porta. A fundação. 3 pontos. A porta. 6 pontos. Parede. 3 pontos. Já foram 6. Então não tem. E não dá pra fazer porta ainda. Dá pra fazer parede pelo menos. Então vamos lá, cara. Vamos aprender a fazer a fundação. Da nossa casa. E a gente vai aos poucos. Certo? Vamos aprender a fazer o lugar da porta. E a parede. Show de bola. Depois a gente aprende o resto. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu botar esse inventário pra cá. Essa stone hatchet pra cá. Show de bola. E vamos lá, cara. O que eu preciso agora? Pra craftar isso tudo. Eu preciso de madeira. Fibra. Tete. Basicamente em árvore. Eu vou conseguir tudo isso. Certo. E fibra a gente consegue. É... Será que se eu mudar pra cá eu consigo alguma coisa também? Não. É melhor continuar aqui na picareta. E a picareta vai se não gasta com o tempo, cara. O que é interessante. Ó. Quebrei a pedra. Vamos continuar aqui. O jogo tá muito bem feito, cara. Infelizmente meu PC não é tão bom pra rodar. Uma qualidade tão alta. Pra eu poder fazer... O jogo na alta resolução. Pra vocês que estão em casa assistindo. Mas eu consegui configurar de uma maneira que ele fique... Rodando a 20 FPS aqui em casa. O que não é impossível de jogar. Mas não é tão bom. Mas roda uma qualidade legal pra vocês, cara. Não fica um grafito tão feioso. Bom. Tudo bem. Vamos em frente. Minha casa vai ficar perto da água. Vou fazer uma base perto da água. Que é importante. A água é vida. Fonte de vida. Fonte de dinossauros bonitinhos. E vamos em frente. Eu tô ficando com fome. Deixa eu comer essas... Ah... Será que eu posso comer? Tinto Berry. Você clica. Usa. Come. Azul Berry. Come. Mas o que eu tenho pra comer aqui? Narco Berry. Não vou comer. Tem coisa que você come, cara. Que você passa mal. Então tem que tomar cuidado com isso. Bem. Vamos lá. Deu abaixo a árvore. Badeira pra caramba. Beleza. Ah... Eu tô com baixa taxa de comida. Eu tô com baixa taxa de... Torpo. Eu não sei o que é torpo. Ah... Ok. Agora vamos lá fazer... Aprender a craftar a fundação. Falta achar fibra. Fibra é basicamente nessas árvorezinhas aqui. Que a gente capta, cara. Com a mão. Pega com a mão. Fibra. Ah, mas tem inseto me atacando. Tem inseto me atacando. Caralho. Corre. Eu tô... Eu tô envenenado, cara. O inseto me envenenou. Filha da mãe. Filha da mãe. Bom, deixa eu sair daqui, cara. O que é isso aqui? Que bizarro isso é essa aqui que fizeram? Fizeram... Sei lá o que que é isso. O que que é isso aqui que fizeram, cara? Olha que... Olha que bizarro. Eu tô cansado. É melhor parar de mexer que tá falando. Ok. Tô cansado. Deixa eu fazer a nossa casa aqui, então. Ah... Por enquanto. Ai, meu Deus! Continua vindo atrás de mim. Jesus! Corre! Corre! Meu Deus, cara! Que bizarro. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer... Lança pra poder matar esses animais. Deixa eu entrar na água. Pra não morrer. Dá uma corridinha. Rápido. Corre, 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 corre. Olha os animais brigando. Ah, Velociraptor! Putz, grila! Eu não posso dar mole aqui. Tô desidratado. Tem que entrar na água urgente. Bom, vocês viram que esse jogo não é fácil, cara. Tipo, acabei de começar. Tudo bem que eu tô aprendendo a jogar, mas sei que não é um jogo fácil. Não é um jogo, tipo, que você já nasce e tá tudo ali à disposição. Você tem que catar. Tem que caçar. Com um bom jogo de sobrevivência. Ok. Bebi água. Vou fazer a casa aqui, cara. Já vou ver se eu consigo fazer a fundação logo aqui. Craft a fundação. Já dá pra upar um nível. Eu acho que não. Não dá pra fazer nível ainda. Tô nível 3. Vamos pegar essa fundação. Bota aqui. Vamos fazer essa fundação aqui. Tudo bem. Não tem problema fazer a fundação aqui. Eu acho que não tem problema. Tipo... Ser um play aqui e depois invadir. Caralho. Continua vindo aqui. Filha da mãe. Cai na água. Cai na água. Se a gente cai na água... Os bichos não vêm não, né? Não vêm não, né? É. Ainda bem. Acho que não. Bom, aí você fica com frio. Aí você cai na água, você fica com frio. Tipo, na terra tem inseto bizarro. Cai na água, morre de frio. Eu quero upar de nível pra poder... Ah, meu Deus. Continua vindo. Sai! Sai! Sai, bizarro. Vamos pro outro lado do rio, cara. Não tem jeito. Enquanto eu ficar aqui, eu vou me fuder. Bom, olha só. O inseto continua vindo atrás de mim? Acho que não. Debaixo da água, você meio que se esconde. Tá, tudo bem. Vamos pra frente. Caralho, gente. Esse jogo é legal, cara. Muito maneiro esse jogo. Tá parecido. E olha que eu mal comecei a jogar, cara. Bom, a fundação foi feita ali. Agora eu tenho que aprender a fazer parede. Wall, essas coisas todas. Eu preciso de fibra que eu vou conseguir nas árvores aqui. Bom. Vamos pegar comida também, de preferência, pra poder recuperar a vida. Fibra. A gente encontra nessas árvorezinhas pequenas. Stone. Vamos catando tudo que precisa. Com a mão, né? Porque não dá pra pegar com o instrumento. Ó, Pterodáteo, cara. Dá pra voar nessa coisa bonita, hein? Dá pra voar em você, hein, bichinho? Eu vou te pegar um dia, hein? E essas arcas bizarras, cara? Eu não sei o que é ainda. Você tem item lá sobrando. Vocês me... Depois, se souberem, cara. Me explica pra que serve isso aí. Se tem item ali embaixo. Eu não descobri ainda. Eu quero fazer a casa, porque a noite já tá chegando. Certo. Bom, ok. Vamos craftar a parede. Craftar uma parede. Eu tenho que craftar três paredes, no caso. Certo. Deixa eu ver o que eu posso fazer mais aqui. Não dá pra voar de nível ainda? Não. Não dá. Eu tinha que aprender a fazer spear, cara. Eu dei mole. Eu tenho que fazer spear pra não... Pra não perder sangue depois. Tá. Mas o objetivo é fazer a casa agora. Tá. Eu tô com uma parede. Eu tenho que fazer mais parede. Eu tenho que fazer... Eu tenho que pegar mais tati. Que é mais... Galho. É pedaço de madeira, né? Bom. Vamos fazer mais. O boneco tá ficando com fome. Ele tá faminto, na verdade. Vamos comer... O que tiver pra comer aqui. Isso tudo. Come. Come isso também. Lembrando que vem comida aqui envenena, cara. Eu não tô nem vendo se envenena, se não envenena. Minha intenção agora é... Passar fome. Não passar fome. Pegando mais madeira. Tati. Agora eu vou pegar... Opa, deu um lagzinho aqui. Aqui dá pra ver o ping. Eu tô com o ping 110 no servidor. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos pra nossa casa ali de volta. Pra fazer mais árvore. Ou dá pra fazer logo aqui também. Tem que pegar tati. Eu vou pegar tati aqui de novo. Se bem que aqui é o lugar mais tranquilo de ficar, né? Ali tem mais bicho que aqui. Mas tudo bem. Eu tô com fome ainda, caralho. Eu acabei de comer. Isso não alimenta, né? Isso não alimenta. Eu tenho que matar um animal. Vou ter que matar um animal, cara. Eu não quero passar fome frio. Que droga. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Come. 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 Se você comer, você dorme. Então tem coisas que você não pode comer. Essa Narcoberry é pra domar animal, pelo que eu sei. Mas a comida é muito pouco, cara. Eu vou ter que pegar animal, sabe? Caçar animal. Aqueles dodores. Aqueles bichinhos pequenininhos, bonitinhos. Eu vou ter que matar eles pra comer. Bom, vamos pra minha casa lá na frente. Pra não... A noite já tá saindo, hein? Eu tô morrendo de fome. Será que se eu matar esse bicho aqui, eu consigo comida dele? Deixa eu tentar. Matar um peixe. Vem cá, Coel. Vem cá, Coel. Matei. Matei o Coel. Vamos arrastar ele. Vem. Beleza, cara. Na marra. Peguei um peixe na marra. Vamos sair da água, senão a gente morre afogado também. Tem isso. Bom, ok. Larga o corpo dele aqui. Tô sentindo tipo um náufrago, tá ligado? Larga, larga o peixe aqui, porra. Bom, beleza. Ah, não. O inseto tá vindo na minha direção? Espero que não. Deixa eu pegar mais isso aqui. Caralho, eu não consigo mais usar picareta. Ah, consigo. Madeira. Flint. Vamos fazer a nossa fogueira. O que que eu preciso? Preciso de Tati. Então, preciso de Tati. Tati. Vamos pegar a Tati, cara. Pega a Tati. Pega a Tati. Eu tenho que dar soco para pegar a Tati? É isso? É melhor? Bom. Tem um animal vindo ali. Tem um animal vindo ali. Deixa eu me esconder aqui. Vamos fazer a nossa fogueira. Craftar. Para não morrer de fome e de frio. Também tem isso, né? Quando a noite chega, você acaba ficando com frio. Então, vamos lá. Inventário. Campfire. Já tinha um aqui, cara. Já tinha um feito. Que droga. Estou aprendendo a mexer nesse inventário. Acesso ao inventário. Joga madeira. Isso. Agora. Pega esse animal e corta ele. Corta. Bom. Comida. Agora você. Acende. Acessa o inventário. E joga a comida aqui. É isso? Eu acho que é isso. É só esperar a carne cozinhar. Ok. Não tem mais nada para comer. Não vou comer nada com o Barry. Senão eu morro de fome. Eu me fodo todo. Deixa a carne cozinhar. Ok. Demolir? Não. Manter. Raw meat. Está cozinhando ainda. E isso aqui, cara. Serve para você também fazer equipamento. Deixa eu pegar a comida. E vamos comer ela. Beleza, cara. Para não morrer de fome. Certo. Bom. Temos a nossa fogueira. Protege do frio. Protege do calor. Dos animais. Eu acho que protege de animal. Porque animal não gosta de fogo. A princípio não deveria, né? Animal ficar aqui. Vindo na nossa direção. Agora eu tenho que pegar a Tati. Acho que se eu pegar a Tati com isso aqui, eu consigo mais Tati, né? Porra, tem um bichinho ali voando, cara. Que merda. Eu estou com frio. Eu tenho que ficar perto do fogo. Caguei nas calças. O animal está vindo na minha direção de novo. Filha da puta. Filha da puta. Faz a tocha. Faz a tocha. Isso. Ah, meu Deus. Sai. 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 Sai, viado. Pega a tocha e bota a tocha na mão. É. Eu tenho fogo. Saiu de perto. Eu tenho fogo. Bom. Ah, eu vou matar você. Vem. Você quer atacar? Eu estou sendo ameneinado. Jesus. Não dá para matar esse bicho rápido, caralho. Ele é tão rápido. Estou morrendo. Não. Sai daqui. Caralho. Eu fui expulso da minha própria casa. Por um animal. Filha da mãe. Cara, a noite chegou. A noite é foda. Eu estou tentando sobreviver. É difícil pra caralho, velho. Parece fácil. Porra, eu estou tomando uma costa, cara. Eu nunca joguei esse jogo. Assim, tipo, mais que alguns minutos. Eu nunca cheguei a ficar na noite. Eu não consigo. Eu não consigo. Ih, eu estou paralisado. Eu estou paralisado. Eu não consigo me movendo. Eu estou cansado. Eu não consigo. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou congelando. Eu estou congelando, cara. Eu estou congelando na água, cara. Não. Bota a tocha na mão. Bota a tocha na mão. Ah, eu morri. Puta que pariu. Galera, é foda. Mas eu vou voltar. Eu vou fazer um outro vídeo que eu vou conseguir sobreviver legal. Eu vou fazer a casa. Eu vou fazer a fogueira. E não vou morrer na primeira noite. Então, fica a dica, galera. A primeira noite é agressiva. Certo? A noite pode ser o pior inimigo do homem no Ark. Puta que pariu. Vamos dar um respawn aqui. O momento eu vou nascer. E vai ficar pra frente. Eu vou tentar sobreviver na noite. Eu vou tentar fazer uma fogueirinha e me esconder aqui. Até o próximo dia. Galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje. O vídeo já fica um pouco longo. Por isso que eu não vou conseguir mostrar tudo. Eu vou fazer a segunda parte que eu vou dar continuidade a fazer a casa. Então, é isso, meus amigos. Espero que você tenha gostado do vídeo hoje. Por favor, deixe seu like. Se eu curtir. Se possível, compartilhe com seus amigos e favorites. E não deixe de se inscrever no canal. Pra continuar acompanhando a série de Ark e outros jogos que vem por aí. Muito obrigado e um forte abraço. Ô, BR. Que isso, BR. Tá sem microfone? Sim, é um pulo e dois pulos é um não, tá? Você é gay? Falou que não. Ok. Você já pegou muito gringuei no H111? Já? Então você é gay, porra. Você é passivo? Não. Então você é ativo? Então você que abre o buraco? Zé Minhoca, é você? Tem gringo ali em cima, hein? Tony? Tony Ramos? Stop, Tony Ramos. Repeat, Tony Ramos. Carne boa é free boy. Repeat. O que? O que?